Então assim, eu fiz, meus estágios sempre foram focados nisso, na área de, vamos dizer assim, de business, né? De negócio. Então eu sempre fui lá de economia, administração, gestão, menos agronomia na raiz mesmo, entendeu? Então meu TCC foi sobre quanto que custo fixo, custo variável de uma fazenda, quanto que isso dava, por exemplo, em custo de saco por soja. Aí automaticamente eu aprendi, olhando para uma tela, aprendi a fazer um... Até hoje eu não sei como é que eu fiz, mas eu acho que é a atenção, assim, que você está o foco, né? Eu até tinha na época a Greenvest, em Campo Grande, né? E o Dário, que era o meu contato, hoje ele mora em Donácio e tem a família aí. E tinha um acesso, né? Então assim, eu não tinha conta, não dava para acessar as contas deles, né? Porque tinha que ter um cadastro, assim, eu não sabia na época como é que eu ia fazer isso. Então nessa época, assim, eu aprendi a fazer. Então meu TCC foi basicamente nisso aí. A gente pegou e eu olhei para a tela e aprendi a fazer uma planilha que automaticamente se alimentava online com o preço, por exemplo, dos Estados Unidos e do Brasil, né? Então atualizava toda vez. A gente tem uma previsão de custos da fazenda do carro. Ele atualizava quanto que eu deveria colher o mínimo para a gente poder pagar ou o cara travava a saca no Brasil ou travava o preço de dar saco para exportação, né? Então meu trabalho não foi nada a ver com a... E aí tinha uma previsibilidade, se o cara ia ter prejuízo ou lucro conforme tivesse a cotação. Isso, já tinha a previsão. Eu acho que esse meu trabalho deve estar até hoje rodando nessa fazenda, né? Eu acho que esse meu trabalho deve estar até hoje.